Ai, que granulagem, eles já carregaram os ovos de novo, já tá cheio de ovos aqui em cima do mercedinho, hein, pesada? Tamo de volta aqui com a nossa série de Farming Simulator 19, hoje trazendo pra vocês o episódio 34 e que trabalheira que deu pra carregar esse spallet, né, Renan? Foi triste esse negócio, homem? Foi complicado, homem, tava dando uns bell muito doido ali, rapaz, então o Fabinho tava penando ali, ele carregou o último fardo e, rapaz, eu vou te contar, viu? Não, mas assim, galera, o porquê que fica difícil pra carregar esse spallet? Eu tava comentando com o Renan, esse caminhão, cara, ele é muito bom, mas ele veio com um bugzinho que ele tem um objeto 3D que, infelizmente, esse objeto 3D, tipo, ele ficou ali e foi removido a textura, então ele fica enroscando, a gente não sabe o que que é, né, Renan? Tipo, é um bug fantasma, né? Na verdade, ele ficou uma colisão, né, mano? É, uma colisão, exato, colisão, pra falar mais certo, né? Até a hashtag de hoje vai ser colisão, galera, domingão, bom domingo a todo mundo, bora começar o vídeo, então vamos sortar o likeão, porque, mano, metinha de 1.800 likes, Renan, pega já a tua carrocinha véia aí, que eu vou pegar a minha, tá? Mas é bonito, né? Carrocinha véia, carrocinha véia, você tem que ver o motor aqui do lado, homem, que tá parecendo um oito caneco aqui, você tá maluco? Não, o motorzão é forte, né, o mais engraçado é esse negócio rosa, eu ainda não levo isso a sério, mas enfim, né? Galera, o Fabinho tá dentro da gameplay que a gente comprou, ele falando do câmbio com a cabeça rosa ali, mas não sei nada se ele gostou, viu? É estranho, deixa eu só ver, ih, o preço do ovo caiu, rapaz, mas tá pagando bem ainda, lá no depósito do leite, é lá pra cima da loja, Renan, esse depósito do leite, Só que hoje eu vou vender devagar, eu vou andar devagar pra não quebrar os ovos, Renan, eu vou ir no máximo, no máximo, acho que 30km por hora, mano É melhor andar devagar do que não quebrar os ovos, do que ir no grau que nem você queria ir no último gameplay e quebrar tudo, né? Nossa, verdade, galera, quem acompanha o canal viu aí, assistiu, deixa eu só voltar pra estrada que eu tava fechando a estampa Assim, galera, eu já fiz a venda do ovo sozinho, só que o Renan, aquele dia, eles estavam quebrando lá na frente da casa dele, eu já expliquei toda essa história que quebraram o cano dele lá, né, e tudo mais Na verdade, foi o cano da rua, homem, não quebraram o meu cano, não Isso, e assim, galera, eu peguei minha moto, a gente tinha uma motinha de três rodas, era uma na frente e ela tinha um eixo com duas rodas na parte de trás E galera, infelizmente, é um bug que aconteceu desde quando a gente comprou ela, eu achei que, como os ovos não iam pesar tanto, não iam bugar Mas, Renan, aconteceu que só de carregar, você vai dar uma acelerada na moto, ela fica empinando e dando aquela suficada pra cima e pra baixo, tá ligado? É grau, é grau do bolololô, rapaz É grau do bololô, enfim Infelizmente, galera, aconteceu isso, então, a gente vendeu aquelas motinhas e a gente investiu nesses dois caminhõezinhos bem antigos Eu não sei que ano que é, mas é dois Mercedes, né? Dois Mercedes-Benz e NMog É, isso aí É, né? Pra quem acompanha a série há muito tempo aí de Farm Simulator 17, pra quem é antigo do canal Teve uma vez que o Fabinho me deu uma caixinha de fósforo, até que a Carol capotou ela no primeiro dia, né? A Navaia Então, galera, essa aqui é a modificação dele, é ele, mas só que é modificado, entendeu? É ele Vamos falar igual o Fabinho falava um tempo atrás, o mod modificado Isso Aí sim, né, velho? E galera, a gente descobriu, tipo, já que a gente tá falando de caminhonete e tudo mais, Renan A gente descobriu ontem, quando a gente tava transportando os cavalos, que a suspensão das nossas picapisonas lá, aquela vermelha, aquela outra, aquela black do Renan Cara, a suspensão dela funciona, Renan Caramba Tipo É, tá parecendo a minha barriga isso aí, fazendo um... Dos mercedinhos, né? É, isso aí Vai pra frente, aqui ó, que vai vender, ó Renan, cara, paga... ontem eu ganhei sete mil e pouco por pallet desses aqui, na venda dos ovos, sem zoeira Aí, ó Sete mil e pouquinho eu recebi ontem, Renan Paga muito bem, velho Olha como é que eu tô forte aqui, homem, ó O que é que tem? O que é que tem? Olha como é que eu tô forte aqui, ó Não, eu vi, você tá treinando bastante, né, hominho? Tô, tô treinando bastante na cuia, hominho Eita! Eita! Caiu os ovos aqui, deu, meu neto O que adianta transportar com segurança? Tá, seis com seis dá quanto? Doze Mais seis Vinte e quatro, não Pera Vinte e quatro? Olha o teu número Todo mundo sabe disso Não, rapaz, é mais Pouco mais Ah, não educamos bem, velho A gente vendeu quatro E assim, Renan, agora vamos voltar pra lá com esses caminhões É... a gente vai ter que tirar Eu acho que ficou na roça as colheitadeiras e a plantadeira, mano Tem um campo lá pra plantar ainda E, mano, a gente tem que começar de estudar mais um campo pra gente comprar, Renan Eu acho que esses são poucos os campos que a gente tem Tem que começar de expandir essa fazenda Pra ficar um negócio mais grande, né? É, tá precisando já, né, mano? Inclusive, a gente tem que plantar grama pra, né? Ah, é Faltou a grama que eu nem queria mexer Agora que eu lembrei, rapaz Ainda bem que você falou Que campo que eu nem podia plantar grama, Renan? A gente vai ter que comprar um, né, mano? Mano, eu nem tinha lembrado dessa parte da grama, velho Ainda bem que você falou Que minha cabeça já tava longe disso, né? Então vamos lá Vamos acelerar Vamos brincar de bater no coleguinha, Renan? Assim, ó Olha lá Beleza Beleza Assim a brincadeira de bater no coleguinha Estilo Hot Wheels Vai encarar? Sorte tu que eu não tô a caminhar 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 Black Zona Que zoninha, ó Vê o que que é bater no coleguinha É Ó, falando nisso Nós vamos guardar esses caminhões na frente da casa? Lá ou vamos deixar onde? Lugar de sempre, né? Deixar na frente de casa, lá Vamos lá Você já tirou as cuecas do varal, pelo menos, Renan? Ih, rapaz Acho que já até apodreceu com o solo e o calor que tá Ainda tem a cirula dele ali em cima da Ela tá aqui ainda, ó As cuecas do varal aqui Olha, ó Cirolona Ó, mas Eu acho que já até apodreceu isso aí, ó O sol que tá fazendo Bom, é sujeira também, né? Cheio de pó de colheita, mano Nem adiantou lavar, enfim Não, adiantou nada Falei pra mulher tirar isso aí, mas não tirou Vamos estacionar Aqui não é a caixinha de fósforo Isso aqui vai ser a... Não sei, mas tem que ter uma coisa com fósforo no meio Caminhãozinho de fósforo fica estranho Na verdade, fósforo não Eu falo fósque Fósque? É, fósque Deixa eu só desfaziar Ó, tem que desfaziar Ó, mano Vou pegar outra coletadeira lá e pôr ali É Ah, smurf, smurf O empregado parou de colher aqui, homem Pega lá, smurf lá Não, mas ela já não terminou de colher aí? Não Não, na verdade de plantar, né, mano Ah, tá Porque tá na frente Tá na frente E daí ele vai comendo dinheiro, né? Tem que cuidar disso Porque o dinheiro vai indo embora E o funcionário fica ali só de boa Estou indo embora agora Bora Por favor, né? Toma mais uma água Deu até cedo Depois da Domingão tá como? Serviço a milf Vou pegar do outro lado aqui Pra terminar essa coleta logo Eu que ele tá coletando aí, soja? Mano, é sojão E Renan, eu quero te falar um negócio, mano Um negócio Eu lancei o quadro Domingão do Creizão, né? Lembra que eu lancei o teu Domingão do Creizão? Como que vai ser esse quadro Domingão do Creizão, Renan? Você tá ligado que eu tenho o Insta, né? Sim Legal, então Pra galera que quer ser meu amigo lá no Insta Galera, é só me seguir lá Eu vou mandar salve no domingo Pra rapaziada que seguiu a gente durante a semana, Renan Tipo Mais especificamente Pra quem seguir lá pela quarta-feira, tá ligado? Ah Então eu vou mandar um Posso mandar um salve pra uma rapaziadinha aqui, Renan? Pode, pode Mandar um salvezão? Fica à vontade O que você acha? Desse quadro que eu fiz aí Domingão do Creizão Bora, bora, bora Só não pode me zoar Né? Colocar um nome aí Estranho pra mandar um salve Vamos fazer o seguinte, mano Vamos fazer o seguinte Na família Beludo vai ficar feio pra mim, né? Vamos fazer o seguinte Você manda cinco salves do seu Eu mando cinco do meu Então vai, abre lá Não, você tá aí Eu achei que tinha que ir na internet Então vai lá Não, não Tô aqui, homem Eu achei Ó, eu vou mandar Vou mandar os cinco primeiros salves Lembrando, galera É no Insta O Instagram Link tá na descrição, tá? Sempre no domingo Vamos mandar um salvezão Domingão do Creizão, ó Vamos continuar o serviço Que vão mandar salve O primeiro salve Vai pro Pro Vandresen Adolfo Vandresen Adolfo Dá seu sobrenome dele Vandresen Salve pra você, mano Tamo junto Eu vou chamar ele de Adorfinho É nóis, Adorfinho? Adorfinho Salve pro Pro João Grosbelli É nóis, João Abração pra você aí Salve pro Lucas de R13 É nóis, Lucão Eu já falei três, né? Quarto mais dois, então Salve aí pro Pro Thiago Escabelado Que? Que besteira Ô, ô, ô Que que é isso aí, Tiago? Mudar isso aí, homem Um salve pro Céu Lima 2020 Enfim, galera, ó Tá aqui aparecendo o webcam O meu perfil Quem querer seguir aí, tá? O Renan agora vai mandar o salve do dele Enquanto eu vou Vou esvaziar a outra coletadeira lá Beleza, então Vamos mandar um salve aqui pro Trinta Iago Trinta Iago Mano, tem trinca Trinta, véi Caramba Rapaz, o menino É multiplicador, mano Você tá maluco Narutão Salve só pra você aí, mano Obrigado por seguir nós aí Mandar um salve também pro Gabriel Terres Dois sete sete Um salve aí também pro Rafael Galdino Pro Gregory Alisson E pro Gabriel Santos Já foi quanto? Eu acho que já foi Eu não consegui prestar atenção Um, dois, três, quatro Mais um, mais um Mais um, então Manda pra mais um Mano, eu tô vendo que a galera Vai trollar a gente Vai criar as contas Nathan Alves 92 Obrigado por seguir a gente aí, mano Então quem quiser seguir nós lá Pra ser nosso amigo E ganhar um salvezão Maroto aí Você tem muita chance De ganhar salve Então segue nós aí Tá aí embaixo Na descrição do vídeo Nosso Instagram aí Segue nós lá É, nós estamos juntos aí Só lembrando que esse salve É bem aleatório, né, Renan? Tipo, a gente vai ver Vai ser assim, aleatório Vai ser excluído assim É dedinho na hora ali Vai ser mandado Então quem sabe Você não pode ter seu nome Mandando um salve Então é só seguir lá, rapaziada Beleza? Renan, o plantio de soja Que terminou Eu já vou levar agora Esse trator, rapaz Ali pra outra roça Aqui da frente, Renan Beleza Nós já vamos levar pra lá Véio, nós vamos Próximo vídeo Eu acho que nós já vamos Ter que ver se a plantadeira Na real Eu nem vou começar De usar essa plantadeira, Renan Que a gente vai ter que plantar grama Ou será que eu planto capim Nesse campo aqui, mesmo? Caraca Esse é um campo mal Ele é grande? É Né? Fala o seguinte Planta só metade dele Porque não vai precisar muito, não, mano Tá, vamos plantar um capim, galera Não, porque ela tem nem metade, tá ligado? Não planta nem metade Nem metade? Não, nem metade Não chega nem metade Porque você tá ligado Tô ligado Não, mas enfim Vamos plantar então esse capim, Renan Porque aí depois Quando essa grama aqui crescer A gente pode começar de cortar ela E a gente vai poder começar de fazer Eu não sei ainda Vamos fazer fardo, será? Vamos fazer com a grama Sim, eu acho que é melhor sim, né? Ó, eu vou ter que fazer o seguinte, galera Eu vou ter que pegar o bobizão lá, mano Para me descarregar essa bazuca Por quê? Porque era 45 mil litros, mano E aquela coletadeira azul É 30 mil E tá quase cheia, mano Então vou ter que pegar o bobizão ali Mas só vai, filhão, Renan É... Plantar só metade, então Pode ser? Isso Tá, então a gente vai ter que ver Próxima gameplay na real amanhã Na segunda-feira A gente vai ter que ver, então, Renan Para comprar uma cortadeira de grama, né, mano Para cortar essa grama E se eu não me engano Depois a gente vai precisar Tá enleirando, Renan Né? Sim Acho que vamos primeiro cortar Vamos enleirar depois, mano Pode ser? Ixi, galera Nosso bobizão tá com trigo, mano Vou ter que despejar ele no silo, hein Ah, eu esqueci de te falar, cara Esse trigo eu utilizei Para estar alimentando as galinhas, mano Não, não dá nada Eu descarrego ele aqui Se na hora eu não tinha Nenhum reboque perto O que que eu fiz? Catei o bobizão do Renan, né? É Foi o jeito Tá, tá se apossando Do meu caminhão, galera Eu vou ter que picar bala no Fabinho É doido Porque o Sargento Pimenta já tá como? Só porque é domingão do Creizão Ele quer fazer coisa ruim com o Creizão De certo Não, inclusive agora Eu quero falar uma coisa, mano A galerinha que não tá deixando o like aí Rapaz, eu vou chamar meu primo pra vocês Mano, chama o teu primo lá A coisa não vai ficar boa, não Ele tá aí Teu primo tá aí, Renan? Não, por enquanto não Ele foi ali em cima lá Comer uma coxinha lá em cima lá Ah, o Sargento Pimenta Tem que cuidar que ele é bravo, rapaz Próximo também que eu vou chamar ele aqui Pra conversar com vocês E vocês vão deixar o like E vocês vão ver o que vai acontecer com vocês Quem acompanha o canal já sabe O que o primo do Renan faz O Sargento Pimenta é doido da cabeça Fih, você tem que cuidar Tem que cuidar demais Porque o bicho É doido da conta, né? Não tem o que fazer com esse cara Ah, ele não tem Ele não bate nem meio parma de cérebro Não tem cérebro É, filhão Não tem cérebro Mas, Renan Você pega então Você vai Você passa Traz o Bobzão pra cá Vamos colocar aí o nosso soja E assim, amanhã na segunda Vamos atrás então Dos equipamentos pra grama, tá, Renan? Vai ser um negócio muito legal Que a gente vai fazer aí Trabalhar com essa graminha As duas colhetas dele Você já colocou outra lá pra colher também, né? Agora que eu vi Sim Preção Inclusive ele tá quase cheio Por isso que eu vou descarregar aqui Fechou, mano Então é isso aí, galera No vídeo de hoje A gente efetuou a venda Com nossos mini caminhões, galera Sim, a gente tem caminhõezinhos minúsculos Nessa fazenda Dois só o sinarzinho De pequeno que é Esses dois caixinhos de fósforo aqui É, na verdade Não é tão pequeno, né? Porque se for ver bem Mané, na garagem Ele entra aqui, ó A altura dele Pequenininho é o modo de falar Comparado aos outros, né? Então por isso que a gente fala Que é a mini caminhão Mas enfim, galera Quem curtiu Solta o likezão Não se esqueça de se inscrever no canal Que amanhã, na segunda-feira Às 11 horas da manhã De volta com o nosso The Forest E às 3 horas da tarde Mais o PJJão Bolhadão Desse mapa aqui Que é o remake Do nosso Farm 2013, Renan? É nóis, velho Tamo junto Quem curtiu Se inscreve aí E segue a gente no Insta Vem ser nosso amigo Link na descrição, né, Renan? É isso aí, galera Segue lá Que você tem chance De ganhar um salvezão Aqui de nós, hein? É nóis, clã Então é isso aí, galera Aquele abraço Fiquem com Deus Valeu, família Quizgamer Tamo o quê? Tamo junto Valeu, clã É nóis É nóis Falou Fui Fui O que é isso aí? É nóis